Ô Boutis, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, vai me mamar. Ô Boutis, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver e já mamou. Ô Boutis. O Boutis tava pá com você, hein? Por o Lucas Pique. Tava nada. Se pá, se pá. Ele não comentou nenhum stories meu tem tempo, não mandou mensagem, se pá ficou pá. Mideskins. O grupo para comprar e vender skins de CSGO. Compre mais barato e venda por um valor justo. Mideskins. Sua skin tem valor.